Olá, sou o Zotecnista Vinícius Bergaminho, tudo bem com vocês? Existe um mito muito grande sobre a temperatura ideal para o coxo e para os bovinos. Alguns preferem água gelada, água morna ou natural. A verdade é que o rumen, por ser uma câmera fermentativa, ele se encontra constantemente com a temperatura entre 39 e 40 graus. A temperatura ideal para bebedouros para bovinos gira em torno de 27 graus, sendo morna. Lembrando que água limpa, diminui o seu correto, garante um consumo adequado. Desejo sucesso para vocês e até a próxima!